Agora vamos a música que destacou aí nas visualizações com vocês, Thiago Azafi aí com a música que deu certo. Dá essa palhinha pra nós aí, Thiago. Vai, Thiago Azafi com vocês aí, ó. Inicia aí, você faz uma lista de meta, mas pra colher tem que plantar. Hoje eu moro na rua, escrevo a luz da lua, mas eu já tive uma vida igual a sua. Três anos trabalhando em uma horta e a falência do dono faz eu pegar a conta e parar na rua. Sem rumo com a vida um caos, procurei Manaus, mesmo não tendo família na capital. Não conto pra minha mãe, pois ela é debilitada de idade, meu medo é ela saber passar mal. Sigo de vida tranquila, agradecendo a vida, ouvida e saúde é essencial. Chorar não resolve nada, acredite, já chorei bastante, minhas lágrimas não me deram um real. Eu enxuguei meu rosto, peguei uma caixa de papelão nervoso, cantando o busão. E fui abençoado com o trocado que deu pra matar a fome e pela mãe ainda tinha doce pro pão. E foi ali que surgiu o irmão, uma ideia errada, um papo de missão. Falei muito obrigado, amigo, eu não sou ladrão, prefiro pegar minha caixa pra cantá-lo no busão. Não demorou um instante, trânsito estressante, notícia, acabo de morrer um assaltante. Mudei o meu sebrante quando vi que era o mano da missão, tava no chão sem vida por um telefone. Meu Deus, meu Deus, eu não quero o mal de ninguém, mas ali nem que poderia ser eu. Tá vendo aí, refleta no que eu disse lá no início, o mal ele plantou, o mal ele colheu. Muito bom, Thiago, cara. Conte com a Macan, a gente tá aqui pra te dar essa força. Eu espero que você aceite essa ajuda, que não é só minha, são de milhões de pessoas aí das redes sociais. Eu quero te perguntar, você aceita essa ajuda, cara? Toda hora, bora, toda hora, aceito sim. Você tá disposto a largar, abrir mão de muitas coisas para um novo sonho? Abre mão de tudo que for preciso.